Era aqui? Eu não lembro onde ficava a minha câmera, não, o chat. Mas eu acho que era aqui, não era? No lugar das meias? Cipá, mano. Não lembro também, não. Estão prontos, filhos? Eu sou, capitão! Eu não posso ouvir você! Eu sou, capitão! Ooooooooh! Who lives in a pineapple under the sea? Spongebob Squarepants! Absorbent in yellow and porous is he? Spongebob Squarepants! If not a little nonsense, be something you wish! Spongebob Squarepants! Up on the deck and flub like a fish! Spongebob Squarepants! Ready? Spongebob Squarepants! Spongebob Squarepants! Spongebob Squarepants! Spongebob Squarepants! Spongebob Squarepants! Másculpa! Tá! Paramo aqui, né? Não. Já foi... Eu terminei tudo no Rock botal? Alguém lembra? Na verdade, eu não preciso que alguém lembre, né? Eu tenho um... Esse botão. Fiz tudo no rock bottom. Fiz tudo aqui. Fiz esse. Esse aqui eu não posso ainda, que vocês me falaram. Não sei onde é isso. Falta o que pode... Tá! Onde é? Ah, isso deve ser aqui, né? Se pá, tá. Então vamos mudar de lugarzinho. Eu sou o Rollerific. Ok. É. Uau, esse robô parece que o Fritrick. E um esforço parece que é tão ruim. Esse dia não parece que vai ficar melhor. Spongebob, corre! Squidward está em mais problemas que um Chilli Riano em uma panela de gris. Nós temos que ajudar. Você está certo, Sandy. Mas se esse robô realmente é como o Patrick, ele vai nos comer para o desespero. O que nós devemos fazer? Como eu cheguei aqui do nada? É a minha pergunta. Bom, nós devemos descobrir algo. E pronto! Talvez esse botão na sua boca é um self-destructo. Eu vou tentar acertar. Eiday2! E aí! E aí! E aí! Veja isso! Os robôs se tornaram cansados! E o robô está caído! Aham... Porra, estava preso! Grande Barrier Reef! Mostra, tranquilo! Oh, e o robô está caído! Agora o robô está caído! Mostra! Grande Barrier Reef! Oh, e o robô está caído! Não! Ah, não! Isso faz isso! Você empurrou esse mundo muito longe! Precisa para um Hot Spongebob Twister! Que estilo de estilo! O que vai fazer Sandy para pegar o Spongebob no Frozen? Oh, isso tem que machucar! Grande Barrier Reef! Oh, e o robô está caído! Caralho, vai ser a mesma coisa! Isso é o ticket! Sério? Minha Hot Spongebob Twister! Minha Hot Spongebob Twister! Aquele Hot Goo could melt anything! Do-si-do-o e around you go! Uh! Do-si-do-o! E o robô está caído! No! É óbio! Tem mais gals com essa coisa, e Spongebob vai voltar na regra! Great Barrier Reef! Do-si-do, e around you go! Oh, and the robot is down! Woohoo! That's hotter than a good one of your life! It's time to roll out some robot punishment! What? That does it! Spongebob is back in the fight! Great Barrier Reef! Great Barrier Reef! Oh, that's not a sting! I wanted to do the test if he fell in there! That's right! Do-si-do, and around you go! I feel like a new Spongebob! Do-si-do, and around you go! I see a prime bowling moment right here! Now the robot's taking a meeting out there! Do-si-do, and around you go! Eu vejo um momento de moldes primordial aqui Nice, 7-10, dividido por Spongebob Great Barrier Reef Eu vejo um momento de moldes primordial aqui Fácil, né? Nada de mais Não, 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 piada com cocô, não Eu me desculpe, Plankton, o lab do Chum Bucket está segura Oh, uh, I said, will I ever get back into the Chum Bucket to stain all my pots? Yes Hmm, something's fishy here So, where are they? Bubble Buddy, I bet the next move you teach me will be the best one ever Absa-positiv-a-lutely, Spongebob Super Pinky Shake on it? I would if I had pinkies Here, I'll blow you some Yeah, maybe later Now, pay attention, Spongebob This bubble's a doozy Paying my entire salary and attention When you're not moving, press this button And you'll blow a bubble that you can steer as it flies through the air Uuuuuh Esse poder que eu preciso pra aquele mapa Se pá? You only got a few seconds of flight time before the bubble pops I'm a bubble-blowing machine Spongebob's missing control, the launch is a go Ah, porra, what the fuck? What the hell? Deixa eu lá ver Roll, roll, roll the sponge Oh, sem tela de loading Gamer Pera Pera aqui Ali Pode só teleportar direto? Verdade, né? Verdade Rolling, 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 rolling Spongebob, rolling, rolling Pera, o que que isso vai me ajudar aqui? I'm not afraid of heights I'm not afraid of heights I'm not afraid of heights Flash like a spring breeze Coming at ya Ué Ué Ah, achei Tem um botão ali Tem como dar dash? Eu não lembro Tá, como Como que eu pego isso agora? Nice Nice Gamer Ai, quase caiu NOOOOO Nice Tá Ah Você é você Então eu fechei toda essa parte do mapa Falta agora só esses Deixa eu entregar algumas meias pra ele Eu peguei algumas sem querer também, né? Did you find my lost son? Not yet Oh Sério? Tá bom Podia pegar o bagulho que roda, né? Ok Ok, vamos a negócios Vamos a negócios They serve food here, yes Flash! Authorities have confirmed that the robots running amok through Bikini Bottom are indeed coming from the Chum Bucket Yes, right where you're standing Plankton owner of the Chum Bucket And best known for the creation of robots whose sole purpose is to cause mayhem and destruction Has denied any involvement And then stomp on your children And stomp on your children's children This has been a Bikini Bottom News Flash Aí, aí, né? Eu já tenho? Eu tenho 50, né? Tá, então aqui não é o lance ainda Como caralho eu fiz isso, eu não sei Tá, vejamos isso mais, tá Tá, vejamos isso aí 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 Cara, como que destrói vocês mesmos? Só com TNT? Eu não lembro Epa, agora... Toma, prende Caralho, tinha uma bagulho aqui, mano Caguei pra porra Não vou negar Não vou negar que eu caguei pra porra Pera, F para entrar no sonho do Bob Esponja Ah, olha, eu posso guiar pelo mouse Tá Uh O que isso fez? Exatamente Ah, tem um bagulho aqui agora Ah, vrui Eita porra Toma Toma, toma, toma Esse secret Nice Já peguei todos? Nem foda Pera, tem uma aqui dentro? Ah, olá, safada Tá, não tem Yeeey Não Ok Tô feliz Agora vou embora E vamos para o Siri Calasculuda Siri Cascudinho, né I feel like I should be working Sip-a-tugger Sip-a-tugger Eita I feel like a new spawn Feel like Cara Tsuruba Eu não posso! Pegue-o! Eu me sinto como um novo sonho! KABUI! Ah, aqui eu topei, né? Pelo jeito! Passe! 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 Eu nem lembrava disso! Passe! 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 Porra, ela veio pra cima de mim. Ah, socorro. Tá. Ok. Vou botar aqui. Não. Eita. Então ativando alguma coisa faz essa ponte subir, né? Possivelmente. Tá, entendi, entendi. Oh, sparkly. É? Não. 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 O que é isso? Tá, dá pra fazer ali uma sequência mais rápida aqui, pelo menos de início Não faz isso Tá, talvez não tão rápida Por que que eu tava deslizando? Não entendi, não tenho perguntas Quem, cara? Ah, pra onde eu tô indo, velho? Ih, tem um bagulho ali em cima Caralho, desviou Wow, seu sonho é enorme Sim Tudo em Texas é grande, até os sonhos Então você é só a pessoa que se aproxima da espátula On top of that golden acorn Meu sonho, minhas regras Eu vou pegar aquela espátula Faster que uma Texas jackrabbit Crossa a quatro-lante highway Cowabunga! Bom riddance Dari? O que? Acho que eu cair Isso aqui vai ser difícil pra caralho, né, velho? Tá, então aqui é onde o jogo fica difícil de verdade É isso que eu tô entendendo What the fuck is this, mano? O que? O que? O que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desculpa, desculpa, palavreada. Eu não sou assim, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. É, tomei dano Essa é para o Texas Um prazer em todos Um prazer em todos Gamer Ah, Cater Oh, I'm sure my man Eww, can't believe I'm wearing Spunfop's underwear Pegando meias casualmente Caralho, what the fuck is this, man? Pugote Uh, do I really have to pick up the Pestri Sox? Obrigado pelos 15, bebê Senti Mano, onde é que eu tô? Aqui é só numa meia, mano Essa briguinha bunda que eu fiz aqui Meu Deus, hein, jogo Que preguiça, jogo Pera, não Como que eu vou pra lá? Take me back O que eu vou pra lá? O que eu vou lá? O que eu vou pra cá O que eu vou pra lá? Tempo Jogo bom, né, mano? Que felicidade! Pior que não dava pra jogar bugar o original, porque eu não joguei o original. Se eu joguei o original, eu conseguia bugar. Você não conhece os meus dons. Foda-se, o que tem pra cá? Ah tá, a mesma coisa. Só que ali tem a meia. Foda-se. 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 Ok Que porra Que porra Calabunga Ah 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 BAM BAM Ok Até que foi fácil Tem mais? Não vejo mais Acho que não, hein Alô? 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 Meu Deus do céu, idiota Eu não abri a outra caixa, né? Por que eu tô indo pra cá? Me fala, jogo Ah Tá bom Ah, Guinness, por onde você tá indo? Nem eu, nem o jogo sabe Olha isso, que legal Claro Que puta que pariu Cara, eu sou muito bom no jogo do papo da ex O que? Is this the true gamer? Por favor, volta Tá, pera Quase que eu fui true gamer, hein? Não é mais fácil teleportar? Eu não quero Você quer o mais fácil Eu quero o mais divertido Quase que eu faço um big atalho Quase que eu faço um big atalho Eu acho que eu faço um big atalho Eu vou esfregar em sua cara Deixa eu faço um big atalho Eu acho que eu tô indo r 멤� É, era óbvio que tinha, mas eu não queria mostrar, tá ligado? Pra não perder esse mistério. Eita! Ah, ah... Ah, sei a casa, chato. Hum. Tá, acho que eu entendi o que eu tenho que fazer. Ah! Ok. Uh-huh. Mr. Krabs? O que você está fazendo no sonho do Squidward? Um tempo difícil, garoto. Ou pelo menos se sente. Você acha que você pode fazer isso através desta caixa de música, para a espátula de espátula no big nose do Squidward? Não se preocupe, Mr. Krabs. Eu vou terminar este desafio em uma nota alta. Boa sorte, garoto. Quando você chegar lá, tenta se acordar. Encontre-o. Eu estou correndo de esperança. Abre lá a caixota. Fala, fala, se querê, se querê. Eu amo apresenta. Fala, fala, se querê, se querê. Fala, fala, se querê. Fala, fala, se querê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ali foi de onde eu vim, né? Tchau. 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 Caralho, que vontade de dar o cu. Tchau. 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 Cala a sua boca. Tchau. 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 Pelo amor de Deus Você acha que isso aqui vai ser difícil pra mim? Passei no cantinho Bic film Squid Runners from Hell, mané Vem Passa no cantinho, mano Squidward, this is amazing Amazingly awful, you mean Mr. Krabs is dreaming of the Krusty Krab What a surprise I can't escape work anywhere Whoa, lunch rush I better grab my hat and Forget the hat Get that spatula and get us out of here It's like a shiny golden toothpick That holds together the bun of We don't have time for this Relax, eu mato tudo Just my side Polo Rama Tá, então eu tenho que acabar com o de cima primeiro Ai, caralho Espera Não adianta matar eles? Será que tem alguma... Ah, tá ali em cima a máquina Tô por enquanto só passar reto Comin' atcha Slippery roll ahead Vou börjar com a pen Apalha Verda E Kit Eu te amo Vou acabar com o de cima E espé Himself E B Não Que Ou uh A CIDADE NO BRASIL 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 Faz o menor sentido E怎麼樣 vou ter beneath Você vai ter uma era one Você vai utilizar uma série Brasileira Um dia II Come aqui Queonnenza Just my side! SpongeBob, comission control, the launch is a go! I'm not sure if this is my side. I'm not sure if I can. I'm not sure if the launch is a go! I'm not sure if I can. I'm not sure if I can. I'm not sure if I can. Não faz o melhor sentido, mas tudo bem. Vou aceitar. Ué! Chuto! OK! Você acabou de encontrar o Spongeonator, ele brilha! Até agora eu não entendi a lógica, mas... Nice! Gamer! Foda-se! E só cai no cutela! Olha o ativante que eu ganhei! Que merda! Fale 10 vezes com o Lula Molusco! Spongebob, Comission Control! O Lula é a go! Sua piranha! Piranha! Nice, easy! Sem tomar dano! Mas quem entra? Slippery road ahead! Ok! Patrick! Você tem uma espátula de ouro! Dê aqui! Me dá! Não tão rápido, Spongebob! Você tem que passar a minha test antes de conseguir essa espátula! Muito bem, senhor! Challenge accepted! Muito bem! Se você tem uma espátula de ouro! Se você tem uma espátula de ouro! Você está pegando! Você fez isso! Agora, aqui está a sua recompensa! Aqui está a sua recompensa! Que jogo bom, velho! Que jogo bom! Essa piada valeu, velho! Gostei! Eu amo o Patrick, velho! Eu amo o Patrick, velho! O Patrick é um dos melhores personagens já criados por desenhos animais! Quem discorda disso é... É sem coração, velho! Essa é a verdade do mundo! Caralho, eu morri? Caralho! Tá bom! Caralho, eu morri! Caralho, desculpa! Caralho, eu morri! Caralho, desculpa! Caralho, eu morri! Caralho! Caralho! Caralho, desculpa! Caralho, desculpa! Que gamer, hein? Acabou? Caralho, desculpa! Caralho! Que gamer, hein? Que gamer! Acabou? Ah, esse aqui foi um dos melhores mundos até agora, do gamezinho, mano. Diga oi ao meu pequeno amigo, meu pequeno. Calma. Foda-se o azul. Cara, quem tá falando que aqui tem uma espátula dourada? Onde? Eu fiquei deciso em qual ia. Tá, não é... não parece ser subir na casa da Sandy. Ali! NOOOOO! Puta que pariu, hein. Puta que pariu, que gamer. Ah, e falta uma. Tá, onde vai estar essa última? Hum. Ai, ai, sua kenga do caralho. Aqui, né, eu não vi por aqui, verdade. Tá. Sério mesmo, tipo, o papo dele, tipo, eu esperei. Sério mesmo, tipo, o papo dele, tipo, o papo dele, tipo, o papo dele. Dá pra você virar? Tudo o conteúdo, chat, ó. Vou jogar sério agora. Vocês vão ver. Olha que fácil. Eu digo, mano. É tudo o conteúdo. Foi conteúdo também. É tudo o conteúdo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jogo de merda. Eu fiz isso, só que de outro jeito. Caralho. Jogo bunda. Eu fiz isso, só que de outro jeito. Eu fiz isso, só que de outro jeito. Será que é antes de cair para a última plataforminha? Eu fiz isso, só que eu fiz isso, só que eu fiz isso, só que eu fiz isso. Eu fiz isso, só que eu fiz isso. Eu fiz isso, só que eu fiz isso, só que eu fiz isso, só que eu fiz isso. Eu fiz isso, só que eu fiz isso, só que eu fiz isso, só que eu fiz isso. Eu fiz isso, só que eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso, só que eu fiz isso, só que eu fiz isso. Eu fiz isso, só que eu fiz isso, só que eu fiz isso, só que eu fiz isso. Aqui foram todos ao ar livre? Acho que foi, né? Não sinto que estou perdendo nada. Eu peguei uma meia ali. Topa! Acho que foi todas. Último de hoje? Será? Ah. Não consigo. Ah, tá. May I help you? Eu tenho. Pera, não. May I help you? Meu Deus. Né? O famoso... Meu senhor. Credo. Here we are in the kelp forest, an interesting area with many sights to see, for those that don't get hopelessly lost first. Era pra eu ter vindo aqui antes... Era pra eu ter vindo aqui antes... ...da área dos sonhos. Ah... Eu acho que eu... Eu acho que eu... Eu acho que eu... Eu acho que eu... Fiz uma área... Sendo que não era pra... O fim é de uma safada cor naquele... Nossa, X1? Caralho, passou reto. Ei, 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 ei. Mentiu. Molho, tártaro. Molho. 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 Molho assim não dá? Ué. Molho. Toma! Toma no fulco! Bubble Power! Fua! Quem, rapariga? Strike! Ah, nem fudendo. Outro encontro para Patrick! Eu me sinto como um novo Spongebob. Oi, senhora Puff. Ah, não, Spongebob. Por que você diz isso? Você acha que nós tivéssemos aqui só para ir para você? Ah, sim. Eu estou apenas... ...gatherando twigs para o verão. Sim, é isso. Oh, eu posso ajudar? Eu tenho uma merit badge em twig-gathering. Na verdade, você pode ajudar com algo mais. Esses robots showed up e os seus alunos... ...meu dizer, campers... ...off into the forest. Antes de chegar, alguém precisa ir para encontrar eles. Eu vou ajudar você, Mrs. Puff. Eu sou o Spongebob para o trabalho. Obrigado, Spongebob. Eu vou ter certeza de dar uma boa recompensa quando você encontrar todos os... ... 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 É isso aí. É isso aí. Dá para lá, caralho. Campos de merda. Isso funciona? Será? Não. Ah, eu achei que ia pular. Fresh like a spring breeze. Ready for another fantastic day! É... Peço perdão! Tá. Errei. Mas vocês sabem que quando eu erro nesse jogo é... É de propósito, né? É bem simples isso aqui, pô. Mais pouco. Pô merda do caralho. Me fez... Custar minha dignidade. Como é que eu volto? Tem que voltar do início? Tomei esse... Puta salto! Ah, eu posso ficar no fogo. Tem que se afundar! Sinto-se! Ah! Não! Bunga, comissão de controle, não quero que você vá! Ué, 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 ué! Sai fora, mano! Eu hein! Acabou! Ai, ai! Não, você vai estar... Uma nova start! Você apenas conhece o Sponginator! Otário! Caralho, eu não estudi... E agora? Ah, eu preciso do... Patrick aqui, né? Fora! Fora! Mas... Como é que eu saio daqui, Family? Ah, tá! Aparentemente, dá pra ir pra cima! Oh! Eu vi você! Uh! Uh! Acho que é o final ali, né? Uh! 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 E olha lá, bota o pé! Botei o pé... Abriu baga! Ataca o baga... Todas as montanhas passaram. Oh, que brilhante! E isso é o que eu chamo de play. Eu amo abrir presentes! Eu me sinto como uma nova esponja! Uau, uma meia! O Patrick precisa fazer a melância. Tá, qual é a boa da melância aqui? Claramente não é isso. Não entendo. Tá, da melância... Ah, será que eu tenho que congelar o rio e depois puxar a melância? Não entendo. Oh... Tá sentindo uma minha opinião. So shiny! É um mini! Eu sure tenho que ter muito dinheiro aqui. Tentando um novo cubo. Tentando um novo cubo. Tentando um novo cubo. Ah! Atal! Atal! NOOOOO! Gamer. Tá, mas por que eu estou aqui? Eita, eu posso pegar os bagulho? Esquisito. Tá, por que eu estou aqui exatamente? Toma. Ué, mas eu já vim aqui. Eu vou ficar maluco. Para que serve o gelo? E para que serve a melância? Melância. Tá, vamos por partes. A melância. Eu acho que não é para fazer isso. Cara, eu não faço ideia, velho. Eu já não faço ideia do que eu estou fazendo. Nossa, eu não peguei nada daqui ainda. Nada. Como nada? Meu Deus. Eu acho que vou deixar isso aqui para uma próxima live, tá, mano? Eu estou para o caralho já. Eu não sei o que eu estou fazendo. O caralho que eu estou fazendo. Será que isso é só para acabar com os inimigos só, mano? De alguma forma, será que ajuda? Que isso é só... É... Pra que o gelo? Pera, a passagem tá aberta. Ah, é verdade. Por quê? Pera, o que eu fiz pra passagem tá aberta? Pera. Pera, independente, como é que eu chego nos lugares que eu quero? Será que é só depois? Focário. É sério? Não. Vou fechar aqui então, manos. Próxima live e a gente continua? Quer dizer... Continuar em uma outra live. De bobinhos. Por que eu acho que eu acabei de pegar um puta atalho? Será que... Eu acho que não era assim. Que era pra... Andar ali. Algo me disse. Algo me disse que não era pra andar desse jeito. O gelo era uma meia secreta. Ah, meia de cor é rolo. Certo. Ai. Caralho. Flash, como um pão de escoito. Pera. Ai, tu é um estudante? Fudido. Fala pra mim! Posso ir pra ele? Eu não posso ir ali! Jogo merda! Nossa, fica destruindo! Fale pra você! Fale pra você! Para que caralhos eu vim aqui? Ah, olha lá. Ai, ai. Sério? Eu me sinto como um novo esponja. Espera que eu estou voltando. Estou não? Não estou não. Amassado. Espera, isso aqui é um caminho secreto? Espera, espera, espera. Aquilo? Cara, quem foi o estagiário que fez esse mapa? Sério? Tem algo ali embaixo. Tem algo ali embaixo. Cara. Esse mapa está me dando agonia. Tem algo ali embaixo. Ele estava lá em cima. Claro. Claro. Está tudo bem. Está tudo bem. Ok. Quantos desses eu tenho que levar? Hum. Não. Vai que eu bugava ali, né? Como que eu volto toda a situação? É só um. Oh! Não sou merda. Não sou merda. Não sou merda. Como que é isso? Tinha um bagulho aqui que eu destruí. Não destruí. Põe a impressão minha. Foi ruim, o Werzo. Foi mal, foi mal Ah, olá Chegar em 7 segundos eu taco Merda Gamer Ih, não deu? Você me respeita Sou muito bom nesse jogo Mano, onde é que eu tô? Ai Ah, eu vou ficar aqui em cima, foda-se Gamer Tá, não foi o meu melhor plano Ah, socorro Não se prendeu, nada a ver, pô Nada a ver, ó Vamos ver Uh, de novo, de novo Tá fora Você acabou conhecendo o Sponginator Achei que ele ia agarrar lá Mas não Foi quase Quase que eu enganei o jogo Uh-oh, this one goes boom Uh-oh, I can't get to- Ai! Ai! Comerdo! Hey, my back feels better That's much better That's much better So, what do I do with this? I don't think Spongebob's underwear fits quite right Bem divertido, mas tipo assim Ué! Uh-oh, what do I do with this? Uh-oh, what do I do with this? Uh-oh, what do I do with this? Pra boca Um-oh, uh-oh, uh-oh Um-oh, uh-oh Um-oh, uh-oh Um-oh, uh-oh Um-oh 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 Get a dog, Little Longy! Get a dog! Mano, 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 você caiu! Is this all? I thought it was gonna be an ice cream cone. Yeah! Pra quê? Pra quê que servem essas coisas, man? Nąąąąąąąą! Pera Cara, esse é o pior mapa de todos os tempos Por que que serve esse deguito? Por que que você tá com ele? Vem aqui Toma Tá, não faz sentido que seja isso Se eu for tra... Se eu for tacar pra frente Também não vejo por que Ela me tacou pra... Oh Da hora, né, mano? Fechamos? Fechamos por hoje? Nice, hein? Fechamos por hoje, né? Acho que dá pra fechar por hoje, velho É da hora Que caralho eu vou levar essas coisas pra cá, velho What the fuck? Nice Marihosa 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 Marihosa